Os ex-prefeitos Edmar Mazzucato e Walter Luiz Matins foram condenados em primeira instância pela Justiça Estadual aqui da comarca a devolverem R$ 150 mil cada um aos cofres públicos. A condenação veio numa ação civil pública proposta pela promotoria estadual aqui do município e relativa a irregularidades na construção de 34 casas do conjunto Aurides Cavallini para famílias que estavam em áreas de risco. As casas ficam na região do tiro de guerra. A decisão do juiz Lucas Ricardo Guimarães reconheceu má utilização do dinheiro público no empreendimento. As empresas apontadas no fornecimento dos materiais utilizados na obra foram absolvidas de responsabilidade do caso. Além disso, a prefeitura vai ter que reparar o empreendimento em vários itens. Por se tratar de decisão em primeira instância, Mazzucato e Valtinho podem recorrer. Procurado pela reportagem do jornal Cidade Aberta, que publicou a matéria, o ex-prefeito Valtinho adiantou que vai recorrer da sentença. O ex-prefeito Mazzucato não respondeu. Música Música Música